As artes marciais filipinas surgiram em época colonial, na mesma época que o Brasil também foi colonizado. Nosso método de treinamento é uma forma de resgatar um pouco a história das artes ocidentais, porque é influenciado muito pela metodologia da esgrima, que ajudou bastante na organização da didática do Kali. A defesa pessoal é totalmente diferente do esporte de combate. Quando você pratica o Kali Esgrima, você vai aprender a manusear armas, manusear objetos que você pode utilizar para se proteger. O Kali Esgrima é uma arte marcial importante para a prática das pessoas que trabalham na área de segurança. Policiais, bombeiros, guardas municipais, vigilantes. Uma vez que nós vamos ensinar o uso da torfa, o uso de bastão retrátil e outros objetos para a proteção do operador.